Eu vivo ainda, pensando em ti, meu amor, minha vida A ilusão de um novo dia, tu voltarás, minha querida Naquele dia que a incompreensão invadiu o nosso amor Nós terminamos o nosso romance e construímos contando a dor Sendo vontades, as condições que eu quero de ti É que transforme sua impureza, com grande amor, com merecimento Em meu coração está morando a tristeza e a saudade Se não tenho a felicidade, sem teus carinhos, tu não é solidão Eu te confesso que até chorei em todas as minhas mágoas Em todas as horas, há tantas lágrimas, no desespero do meu coração Volte, querida, venha aquecer-me com seu calor As minhas noites são frias, são tristes, volte, querida Meu grande amor